Olá, eu sou a Fafá e eu quero saber, já chamou um adulto bem legal para assistir esse vídeo com você? Que bom, porque hoje eu vou contar a história da Júlia, baseada no livro Vazio, de Ana Lienas, publicado pela Salamandra. Você me ajuda a ativar a minha antena? Um, dois, três e já! A antena que o pessoal aponta, capte uma história que a Fafá conta. Uhul, funcionou! Então aumente o volume que a história já vai começar! Júlia vivia com sua família em uma casa pequenina, numa cidade não muito grande, no alto de uma colina. Era uma menina feliz e tranquila como tantas outras meninas. Mas um dia, de repente, tudo mudou e ela ficou só com um grande vazio, um vazio enorme. Por ali, o vento frio atravessava seu corpo. Dali, surgiam monstros. O vazio sugava todas as coisas. Júlia fez de tudo para que o vazio desaparecesse. Tentou tapar, apagar, preencher, comendo, comendo, comendo. Mas o vazio parecia crescer mais e mais. Então, certo dia, Júlia pensou em procurar uma tampa que fechasse aquele buraco. Mas logo viu que existem muitas tampas de todos os tipos e formas. Como games, no computador e no celular. Fazendo compras e Júlia saiu comprando vestidos e mais vestidos, muitas roupas e também sapatos. Algumas tampas eram boas, como um gatinho de estimação com quem ela trocava afagos. Tinham também as paixões, que só pareciam ser boas. Certas tampas eram a maior tapiação e outras muito perigosas. Por mais que procurasse, Júlia não encontrava a tampa certa. Então, acabou desistindo. E, nessa hora, se sentiu muito, muito zonza. Cambaleou para lá, para cá, até cair desmaiada no chão. Estava tão triste que começou a chorar. Primeiro quietinha. Depois, aos berros. E, outra vez, sem fazer alarte. Até a tristeza virar silêncio. Nesse silêncio, ela escutou uma voz que parecia vir do chão. E dizia, pare de procurar por aí. Olhe para dentro de você. Para dentro de mim. E, dali, começaram a sair palavras, cores e sons. Surgiram mundos maravilhosos, como ela nunca tinha imaginado. Mundos mágicos. Onde Júlia se sentia ligada a todas as coisas como antes. Era como estar em casa. Feliz com a descoberta, ela foi se aproximando das outras pessoas de um jeito diferente. E percebeu que elas também tinham seus próprios mundos mágicos. Onde viviam viajando e de onde traziam lindos presentes que compartilhavam com os amigos. Ela conheceu essa avó, que preparava deliciosos pratos. Conheceu um rapaz encantador, que compunha belas músicas. E também quem criasse belos poemas. Pouco a pouco, o vazio foi diminuindo. Mas, por sorte, nunca sumiu de vez. Assim, Júlia poderia voltar para aquele mundo cheio de surpresas. Você gostou dessa história? Então curta e compartilhe para que mais pessoas possam conhecê-la. E aproveite e conte aqui para mim nos comentários o que você traz do seu próprio mundo mágico para compartilhar com as outras pessoas. Hoje eu quero agradecer a Camila Castro, fã de carteirinha, aqui do canal Fafá Conta. Muito obrigada pelo seu apoio, Camila. Os beijos mais que especiais de hoje vão para o José Martim, para o Matheus de Rosa e para a Ana Júlia. E claro, um beijo para você também. Tchau e até semana que vem.